A frota de ambulâncias do Hospital Municipal de Maringá aumentou. Essas são as novas ambulâncias que vão auxiliar no atendimento. Essas ambulâncias são para pacientes de Maringá, que são atendidos pela nossa Central de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde, que transportam pacientes da casa para uma unidade de hospitalar, ou da casa para uma hemodiálise, e até transporte de pacientes que saem daqui de Maringá, que vão fazer um tratamento em Londrina, um tratamento em Curitiba. Então, essas cinco ambulâncias vêm para dar um acesso melhor, uma qualidade melhor no transporte desses pacientes de Maringá para lugares em próprio Maringá, como uma UPA, uma clínica de diários, uma clínica de fisioterapia, ou até mesmo um hospital, e também pacientes que vão fazer um tratamento em Curitiba, tratamento em Londrina. Para a diretora do Hospital Municipal, as ambulâncias vieram em boa hora. Sem dúvida nenhuma, vai enriquecer bastante, trazendo mais conforto, mais qualidade, mais efetividade. Tempo de transporte. Como todos sabem, o Hospital Municipal, desde 2017, em algumas questões, nós dobramos, triplicamos a nossa taxa de ocupação. Para que todo mundo entenda, a taxa de ocupação é o número de leitos ocupados que eu tenho dentro do hospital. Sem dúvida nenhuma, a saúde começa não só no atendimento, ela começa já no transporte, já na recepção. Então, a aquisição dessas ambulâncias, eu acho que é um avanço muito grande, tendo em vista que é isso, a saúde começa já nesse transporte.